Doutor Paulo, o senhor poderia contar um episódio que o senhor teve com cada uma dessas três personalidades que eu vou citar? Um episódio com Andemar de Barros, um episódio com Jânio Quadros, um episódio com Juscelino Kubitschek. Vale um pouco apimentado ou não? Pode. Então, eu vou contar um meio apimentado, que não é político, mas é muito interessante. É meio político também, com Andemar de Barros. E Andemar de Barros, na fase da juventude, foi muito amigo do meu sogro, Bainton Jr. Mas era mais amigo ainda de Dona Péola Bainton, por causa da obra da creche pousada pela infância e do hospital da mulher, Péola Bainton. E gostava muito de Dona Péola também por uma questão pessoal, que a Dona Péola fazia uma salada, que ela tinha aprendido nos Estados Unidos, uma salada a Waldorf. Então, de vez em quando, ele ligava para a Dona Péola e disse, Dona Péola, estou com saudade da sua salada, vou passar aí para almoçar. Dona Péola, evidentemente, dava a salada e fazia pedidos lá para a obra de belimerência dela. E o meu sogro foi uma amizade, parece do tempo de estudante, não me lembro bem, mas que conheci ele muito bem. Então, surgiu uma história, que uma vez ele estava numa reunião de secretariado, nos Campos Elíseos, e quando veio o secretário assistente dele, disse, governador, tem alguém no telefone, e esse alguém, quem é que quer falar comigo, se o senhor não me interrompe, não, me mandou dizer que é o doutor Rui. Ah, pois não, então, se eu não licença, vou atender. Ah, doutor Rui, muito bem, isso aqui, ótimo. Com as suas providências que o senhor requer, pode ficar tranquilo, doutor Rui, esse é um tomado, até logo, um beijinho na boca. Então, essa piada, corria, assim, na família, hein? O doutor Rui, evidentemente, não era o doutor Rui. O doutor Rui, era a famosa Ana Capiglione, né? Então, isso corria. E aí, meu sogro, um dia, disse, pô, um dia eu cheguei para ele, disse, mas, ô, Adhemar, você, como é que pode, um negócio desse, agora virou piada, é público, todo mundo fala, é onde eu vou contar essas histórias sobre você, esse doutor Rui. Ora, Albertico, o perigo do meu sogro, entre meninos, era Alberto, Albertico, Bertico. Ah, Bertico, você sabe como é que é? A gente vai ficando velho, vai ficando deficiente. Aí, conta uma mulher que faz a gente voltar a ter 18 anos, como é que a gente não pode mandar um beijinho para ela? Então, esse era o aspecto dele, Adhemar. Os meus contatos nunca foram de ordem nem empresarial, nem ordem política. Foram dessa ordem familiar. Mas, é claro, eu sabia da atuação dele, que era pública, aliás, no domínio, era confusão do público e do privado, e não gostava daquilo. Eu nunca tive uma simpatia muito grande por ele. O Jânio Quadros? O Jânio foi uma coisa interessante. Eu tive um grande entusiasmo, justamente pelo anti-endemarismo deles, pelo tostão contra o milhão, quando ele derrotou todas as forças tradicionais de São Paulo, que eu achava uma elite decadente. Eu já não concordava com esse pensamento, eu precisava que o pensamento tinha que ter uma evolução social muito maior do que eles tinham. Cardoso e meu neto eram um homem que representavam a estirpe paulista, mas já era um homem que via do passado e tinha uma visão muito retrógrada. E o Jânio era uma pessoa que, embora matogrossense, ele era professor do Dante Sander Guedes, de português, e foi posto na política porque os alunos o elegeram, vereador de São Paulo. Eu conheço a história dele, dessa época, porque eu conheço um repórter que fez, trouxe em relevo o Jânio Quadros, que tomou-se um grande amigo meu, que era a Fran de Oliveira. Então, também, em grande parte, foi um produto da mídia também. Não, ele começou exclusivamente pela mídia, porque o Afan era repórter do Estado de São Paulo, que dava cobertura na Câmara Municipal. E isso é estranhíssimo que tivesse um vereador eleito por alunos, professor, alunos de suas famílias, professor de português, e que usassem um português tão diferente do normal. Eram colocações de nomes, pronomes e tudo, absolutamente. E ele começou a traduzir aquilo nas reportagens que ele fazia sobre a Câmara Municipal. Não, porque o vereador Jânio Quadros falou assim, falou assado, e começou, então, a levar aquele jargão janista para as páginas do Estadão. E ele começou a ser uma pessoa que começou a ter um conhecimento público maior que a maioria dos vereadores da época, a ponto de ser candidato à Prefeitura de São Paulo contra as forças dominantes. E ele era praticamente sozinho. E, no início, começou com um grande êxito, com uma grande vantagem sobre Cardoso de Melo Nanto. Até que, então, me disse, me contava Jânio, que ficou ao lado dele na campanha à Prefeitura, e trouxe um amigo íntimo do Jânio. E o Afânio, além de ser meu amigo pessoal, ele foi deputado da UDN, e quando eu fui candidato à Prefeitura pela UDN, foi o único deputado que ficou do meu lado, porque o resto tudo ficou em cima do muro, né? Quando eu candidatei, em 65, a Prefeitura de São Paulo, quando foi eleito, falei a Lima. E o Afânio ficou do meu lado, e criou uma amizade muito grande, inclusive de família. Que foi até a morte dele. Então, ele me contava as histórias, porque ele acompanhou o Jânio. Não acompanhou na Prefeitura da República, mas acompanhou na Prefeitura, depois acompanhou no governo do Estado. Então, tem conhecimentos íntimos e até um fato concreto com ele, interessantíssimo, que eu vou relatar. Eu sei que o Jânio, o Afânio, estava lá, já considerando perdido a eleição, por favor, nasceu 60 dias para a eleição, e a vantagem do Cardoso era enorme. Disse que ele estava, então, naquela fim de tarde choroso, na sede da campanha, quando entrou uma pessoa simples, e falou, com quem eu posso falar? Mas o que é que o senhor quer? Você estava vindo dar aqui uma contribuição para a campanha. Bom, a campanha estava pauperma, não tinha mais dinheiro, não tinha acabado. A contribuição já acendeu, as luzes no olho do pessoal. O Afânio falou, o senhor pode falar comigo, o que é que o senhor quer? Disse que ele tirou do bolso uma moeda. Eu sou metalúrgico, eu tenho uma metalurgia, eu queria dar para o meu candidato, o doutor Jânio Quadros, minha contribuição, que é essa moeda. Ele pegou a moeda, estava vestindo a moeda assim, o tostão contra o milhão. O Afânio olhou aquilo e falou assim, poxa, o sentido político, isso pode ser uma coisa maravilhosa, quantos o senhor pode fazer dessa? Ele falou assim, não posso fazer uma cem, duzentos, não, eu quero um milhão. Ele falou assim, para fazer um milhão, eu tenho que reunir outros companheiros meus para fazer, o senhor verifica quanto isso custa, porque eu quero encomendar uma quantia grande e distribuir. Aí o cara foi lá, deu um orçamento lá, meio vagabundo, mas deu um orçamento que era uma porcaria, o Afânio mandou ele fazer. Então estourou nos últimos 60 dias esse mote, o tostão contra o milhão, que era a demonstração clara, quer dizer, daquele que era oposição às forças dominantes, que era o milhão. E ele mal tinha acesso a um tostão. E esse mote explodiu e virou a campanha nos últimos 60 dias de eleger o Jânio. E fez uma boa prefeitura. E aí, depois, em seguida, ele foi eleito governador de São Paulo, que pegou o governo de Eldemar com um problema financeiro grave, e que quem resolveu esse programa foi o secretário da fazenda dele, que era o Carvalho Pinto. E é que depois foi, substituiu, aí ele é o governo do Estado, foi um grande governador. E o Jânio foi mais um governador político, vocês conhecem as suas grandes obras dele. Eu peguei um fato dessa grande obra dele. Ele começou na prefeitura a criar um mito de Vila Maria. E no Estado, então, aumentou o mito, porque o governador que levou água para Vila Maria. O Serviço de Saneamento do Bairro de São Paulo, não houve governo, desde o Império, até hoje, que tenha dado a contribuição que eu dei. Isso está escrito em todos os documentos, em todas as estatísticas, não vou entrar no mérito. Mas eu sei que quando eu anunciei que eu tinha levado água para Vila Maria, no meu governo, o Estadão veio com um artigo, não sei se foi editorial, me atacando. Dizendo que eu estava roubando obras que tinham sido prestadas pelo governador já no quadro, se não por mim. E eu, então, liguei, até falei com o Rui Mesquita, dizendo, Rui, você está mal informado. Quem botou água em Vila Maria fui eu. Não, eu posso reformar a inauguração, quando for, foi o Jânio, blá, 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 blá. Falei, pera um pouco. O que o Jânio fez foi o seguinte, o adutor que levaria água para Vila Maria, era uma água muito grande, muito cara, que eu fiz. O Jânio que fez foi o seguinte, ele criou uma grande caixa d'água em Vila Maria, criou a redistribuição de água só para Vila Maria, dessa caixa d'água, e todo dia caminhões levavam água para essa caixa d'água e distribuía. Quer dizer, isso não é bem levar água para Vila Maria. Quer dizer, caminhão levou água para Vila Maria, mas quem botou água em Vila Maria fui eu, não foi ele. E essa notícia aparece no dia seguinte, ou no outro dia, lá no fundinho de página, é rata, publicamos isso, mas não foi bem assim. Mas ninguém leu isso. O que leu é que eu tinha roubado uma obra do Jânio Quadros, não é verdade. Mas também levou um período interessante, porque a Fran me contava que o Jânio tinha altos e baixos incríveis, então tinha depressões. Eu não sei se isso era bipolar, não era bipolar, mas eu sei que tinha depressões. E cadê o governador? O Jânio foi o chefe da Casa Civil dele, como foi meu, se não também. Você sabe que o Jânio estava no quarto, o governador, botava a mão na moçaneta e estava já deitado na cama, dizendo, Jânio, estou muito doente, hoje não me procure, estou passando muito mal. Aí o Jânio tocava a mão aqui na coberta, no cobertor, puxava, estava, Jânio, vestido, inteirinho, com sapato e tudo na cama. Mas o que é isso, Jânio? O que é que está acontecendo? Estou indisposto, não conte comigo hoje. E lá ficava ele na cama. E houve um fato que ele, aquele negócio dos bilhetinhos, e aquele negócio que quando ele lá pisou na república, acaba com o jogo de galo, acaba com o biquíni, vocês estão lembrados disso, né? Recebeu o Che Guevara, botou uma medalha no peito do Che Guevara, ele era, assim, uma pessoa que falava muito agressivamente, mas também se recolhia muito rapidamente. Eu conhecia todos os segredos, digamos assim, ou um fato também, se eu for começar a lembrar muito disso, eu vou desviar. Mas esse fato eu vou contar, que se passou comigo. Quando o Jânio anunciou que veio para cá, depois foi para Guarajá e depois foi para o exterior, aí ele voltou quando assumiu o Jango, o Cavalho Pedro não deu apoio a ele, que era o governador de São Paulo, estava reunido com todos os governadores do Brasil, o Joaquim, os Campos Elíseos, uma série de pontos que são, vamos dizer, públicos e notários na nossa história. Ele voltou da Europa e ficou por aí, voltou da aula, não sei o que que ele ficou, mas ficou aí uma pessoa, um brasileiro qualquer. Aí alguém falou recentemente, muito mais recentemente, que ele deveria se candidatar novamente à Prefeitura. Foi quando ele foi eleito, depois de 64. E estava com o apoio de velhos amigos dele da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Um deles veio a mim e disse assim, Paulo, ele quer muito conversar com você, com a sua experiência, tudo, papapá, papapá. Então, estou marcando. Um dia lá em casa, eu falei, desculpa, porra, eu nessa altura já estava, tinha passado por muita coisa, eu já estou afim de ir. O Jânio tinha me decepcionado brutalmente. Mas me lembrando, meu querido amigo, a Fran de Oliveira, eu falei, eu sou capaz de fazer um teste com esse grande. Ele falou, olha, você marca aí o fim de tarde, eu vou lá na sua casa e vou encontrar com o Jânio. Aí ele marcou, eu fui, estava o Jânio sentado numa mesa, em dois lugares, era eu e ele, o meu amigo se recolheu, uma garrafa de vinho do Porto e um copo d'água. Ele bebia vinho do Porto e um copo d'água. Aparece que estava com muitas cintas, que bebia um copo atrás do outro. E lá pelas tantas, ele me perguntando o que eu achava, se era oportuno, não era oportuno, aquilo, o que eu achava meio político, isso, aquilo, os militares, e eu cheguei a morro e pensei, vou fazer um teste aqui. Jânio, o que é que você está aprendendo? O que é que você está aprendendo em fazer governo? Ele levou um susto, mas como, doutor? O que é que eu fiz para o senhor? Porque o senhor está tão bravo comigo, me conte o que é que está se passando. Eu falei, não está se passando? Nada, Jânio. O senhor fez uma pergunta a você. Quer me responder? O senhor me deixou agora sem fôlego? Estou me sentindo muito mal? Por que essa reação sua? O senhor me perdoe? Um monte de eu lhe fiz alguma coisa, sem querer? Ele não me fez nada, apenas eu já estou no meu horário, eu vou me despedir e vou embora. Então, eu constatei aquilo que o Jânio me dizia, que ele realmente, quando você se opunha assim aqui, ele parava um pouco forte de dizer que acovardava, mas era algo nesse sentido. Ele não enfrentava, ele recuava. E que me parecia que foi mesmo uma coisa que aconteceu na renúncia dele. Ele deve ter sido inspirado por alguns, inclusive era chefe de imprensa dele também. Eu nunca consegui arrancar nada dele. O meu amigo, o embaixador Zé Aparecido, o Quintanilha, o chefe da Casa Civil dele, o Pedro Oswaldo, o ministro da Justiça. E me parece que a ideia era levar, ele no auge do prestígio dele, levar ao presidente do Senado, que era a aula de Morandrade, o período de renúncia, e aí ia ser um cheque, um choque nacional. E aí eu pedi para ele reconsiderar, e aí ele negociava o que ele achava que eram reformas que davam a ele poderes ditatoriais. Novamente, essa visão cultural nossa do poder absoluto. Doutor Paulo, e para passar, antes de passarmos ao governo Goulart, um episódio com o Juscelino Kubitschek. Eu conheci o Juscelino como governador de Minas, mas o episódio mais relevante que eu tive com ele foi na época que eu estava conspirando, justamente com o movimento de 31 de março. O apoio que existia para essa conspiração era de 99% dos empresários paulistas. Entre eles, um deles era o presidente daquele grupo Ultragás, que era o grande, querido amigo meu, Períguel. O Períguel, que é muita liberdade comigo, nós éramos bons amigos, e um dia, na véspera do movimento 31 de março, ele falou assim, ô Paulo, eu estou recebendo para jantar hoje aqui em casa o senador Juscelino Kubitschek. Eu tentei expor a ele o que é que nós estávamos fazendo aqui em São Paulo contra o Jango, e ele acha que isso é uma bobageira incrível. Então, eu perguntei a ele se eu podia convidar você para você explicar um pouco o que é que está havendo. Ele ia jantar conosco, e eu fui. E lá, explicamos qual era a nossa visão em relação a Jango. Primeiro, aquelas reformas, como o Jânio, que também tinha ideias de reforma, eram para ser aprovadas na Câmara, no Senado. Essa é a regra do sistema democrático. E usar a dificuldade de governabilidade que todos os presidentes da República tiveram, menos os ditatoriais, Lula teve recentemente e Dilma está enfrentando esse problema hoje. É parte do sistema democrático. Nós estamos vendo nos Estados Unidos o mesmo problema, a mesma situação. Hoje, eles estão enfrentando, inclusive, um problema gravíssimo lá, que é aumentar o limite de endividamento do governo americano, do Tesouro americano, e os republicanos, que é a maioria, não querem. E não aprovando esse limite extra, o governo americano pode dar um calote interno enorme. Isso está sendo discutido nesse dia, hoje, amanhã, está sendo discutido, acho que até agosto, no decorrer do mês, desse mês de julho, de 2011, nós vamos ter que ter ou há um acordo com o Partido Republicano ou, quando é a hora do Partido Democrático, o Obama pode entrar numa situação difícil. Então, o problema é aprovar a reforma pelo Congresso. O problema faz parte da democracia em todos os países do mundo e não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem. Isso é também do futuro. Afinal de contas, a divisão de poderes é para isso. É porque, no fim, você tem uma média de opiniões e não é opinião só de um grupo da população de um país. E o Jânio, o Jânio, o Jânio, o Jânio, acho que, achou... Celino. Não, estou falando do Jânio, quando levou sua carta de renúncia, ele achou que com isso ele podia negociar aumentos de poderes do Executivo. E como o Áureo encaminhou a carta para apreciação do Congresso e aceitou e já nomeou Masili, que era o presidente da Câmara dos Deputados, para substituir o Jânio na presidência, na hora. Era um deputado para o São Paulo, não é? Você me fala, mas era Masili e Júnior também. Ranieri e Masili. Ranieri e Masili. Não tinha o Júnior, não é? O que é que ocorreu? A Jânio veio pedir apoio a São Paulo aqui ao Carvalho Pinto. O Carvalho Pinto ficou com a mesma posição que o Auro tinha ficado. Não, a colocação da renúncia sua é unilateral. Você é que pode. Por exemplo, toda a dada. você observa que todos os nossos governos tiveram essa tendência novamente de ver lá de trás a visão de um paternalismo de uma sociedade que abominava a meritocracia, que era uma sociedade paternalista e uma sociedade com laivos totalitários muito grande. Isso é, pega até o período nosso das capitanias, de ter o poder de vida e morte dos capitães das companhias hereditárias até D. João VI, D. Pedro I, D. Pedro II e aí começou com Floriano de Adolfo da Fonseca logo substituído por Floriano Peixoto que deixou aquela marca da intervenção que ele fez em Santa Catarina. Se ele me faz a memória a capital era Santa Marta dos Prazeres, uma coisa assim, a capital que o coronel que abafou a revolta denominou Florianópolis em homenagem a Floriano. Santa Marta do Desterro. Então, você vê o seguinte, esse mesmo coronel, se eu me esqueço o nome dele agora, foi quem foi atuar lá contra o conselheiro lá no sertão da Bahia e Pernambuco e que acabou destruindo completamente com aquela legião de fiéis que estava sendo praticamente parecendo naquela época Antônio o Conselheiro. Tem até um livro muito interessante desse Vargas Alhoça sobre essa ação do exército brasileiro e também está um pouco ligado à descoberta desse grupo que foi ainda no período do Marajal Rondon, das investidas de Rondon para o interior. Doutor Paulo, como começa a conspiração contra o governo João Goulart? Como é o início dessa conspiração? Eu acho que esse tema é um tema muito grande, tem vários detalhes. Se vocês estiverem de acordo para me pegar e dar uma puxada, eu deixaria isso para o meu posto de apoio e poderíamos terminar agora, arrematando alguma coisa que vocês queiram, em torno desse período que, vamos dizer, foi a renúncia, foi suicídio de Getúlio, um problema altamente, você pode dizer que, na realidade, a intervenção militar tem uma sequência. Ela tem uma sequência quando ela tira o apoio de Getúlio e Getúlio cai em 51. 50. 54, não, não, 50. 50 ele volta. Ele cai em 45. Desculpe, ele cai em 45, você está completamente certo, não, eu estava tocando as boas aqui. Volta em 50. Volta em 50 e cai em 54. Ele cai por intervenção militar, falta de apoio. Dutra, que era o ministro do Exército. Termina Dutra, volta Getúlio, que, por ter sido eleito, obteve um apoio militar. Em 54, falta o apoio militar por causa daquela campanha de Carla de Lacerda e o famoso caso do Major Vaz, aquele assassinato do Major Vaz numa rua de Copacabana, rua Tonelelos, assassinato da Tonelelos, onde Lacerda vira um herói nacional e dias depois com o suicídio de Vargas, quando ele põe a lama debaixo do palácio do Catete, a mostra, o Getúlio não aguenta aquilo que envolvia inclusive o seu fiel guarda-costas, que era... Gregório Fortunato. Gregório Fortunato. Era seu amigo, fiel guarda-costas. Aí Getúlio se suicida, devia carta suicídio dele. Logo depois você repara, depois do Dutra, se elege Juscelino que teve aquele problema completo de uma reação militar. Eu achei a operação que o senhor me fala não, era formiga, uma coisa assim. E teve mais uma outra. Foi um monte da aeronáutica do exército e tudo no norte. Bom, aí você tem o exercício de Juscelino que termina com uma discussão mais no plano econômico da inflação ou não. Logo depois de Juscelino você tem a eleição de quem? De Jânio Quartos que não tinha naquela lei eleitoral, não previa que o vice-presidente fosse da mesma a chapa dele. Então Jânio foi eleito pela UDN com alguns outros partidos e quem teve a eleição entre os vices foi Jango lá e Jango foi eleito com 30% ou menos de 30% dos votos. Eu tenho a impressão que eram os 4 ou 5 candidatos ali. Pela coligação PSD-PTB. Jango contra o Jânio. Então você tem um grupo político na presidência e outro grupo político oposição na vice-presidência. O que é esdrúxulo do ponto de vista político. mas é a renúncia do Jango a discussão de posse ou não do Jango. E tem outra intervenção militar quando os militares se opõem à posse do Jango e cedem desse acordo de exercícios da presidência sobre o sistema parlamentarista. E você tem o fim do regime Jango com uma intervenção militar total ainda onde os militares assumem o poder da verdadeira vez. Eu acho que esse início de intervenção em 1950 e o término da intervenção quando os militares deixam o poder e eleita o Tancredo Neves que morre sem assumir e assume o Sardê. Uma questão desse momento que a gente está pensando aqui o empresariado paulista chegou nesse momento do governo do Jusseino que o senhor está relatando para a gente essa possível crise militar em algum momento o empresariado paulista se manifestou? A maior intenção era muito mais interna nos debates era um assunto de almoço um assunto de debate em associações de classe de assuntos de jornal. O Estadão teve uma grande atuação nessa época mas não chegou a ver de se tornar um movimento político essa situação. Houve uma tendência mais militar também nessa época mas também não se transformou numa ação política nem no governo do Celino e você repara também a renúncia do Jusseino que tinha sido eleito com uma força muito grande sido há pouco tempo depois quando o país inteiro recebe a renúncia com normalidade. O país não discutiu o país não se associou não houve uma marcha de protesto. As pessoas se cansaram rapidamente dele de uma forma geral. Totalmente não houve o menor protesto é melhor. Eu acho importante nós analisarmos nesse período nesse longo período da história brasileira a manifestação e a não manifestação do seu povo. Isso tem aspectos de virtude e tem aspectos muito maus que é a não participação do seu destino do seu próprio destino e você observa isso lá de trás novamente não é um fenômeno atual você pode até buscar raízes nas capitanias mas eu acho que aí deve ser muito longe isso não é um trabalho para uma exposição dessa isso cabe mais a um debate na escola na faculdade de história da USP mas é nítida de D. Pedro primeiro D. Pedro segundo para não falar do período de D. João VI principalmente o problema do período da regência o período da regência que foi aquele período que até obrigou D. Pedro a sumir em minoridade é um período muito importante da nossa história também e você repara que o povo sempre assistiu tudo isso ou quieto silencioso ou totalmente omisso era o momento de você criticar a omissão mas era o momento onde ele teve que ficar do quieto foi sabedoria doutor Paulo nós vamos começar a próxima depoimento seu com o início da conspiração que ela se dá com o fim do regime parlamentarista essa experiência republicana parlamentarista que durou pouco tempo dois anos não não de 61 a 63 não estou de acordo ela se dá quando o jogo começa em agosto de 61 com as reformas não nesse período ele foi totalmente aceito inclusive ele volta ao regime presidencialista com uma aceitação normal não houve reação contra isso houve reação não houve reação não houve exatamente o que eu estou dizendo é o seguinte o regime parlamentarista dura de setembro de 61 a janeiro de 63 nesse período ele é aceito fim do regime parlamentarista até com esperança fim do regime parlamentarista em janeiro de 63 ele começa a fase presidencialista do governo João Goulart que foi inicialmente muito bem aceita vamos começar o seu próximo depoimento nesse momento não é a mesma coisa se me permite apenas dizer o seguinte ele foi muito aceito bem aceito quando ele ganhou a consulta popular para o presbicito para o regime presidencial pouco tempo depois é que ele começa a falar nas reformas de base em função das reformas de base ele começa a criar aqueles generais de espada de ouro e começa a pegar então a república sindicalista que deveria existir para poder aprovar as reformas de base que o congresso não estava querendo aprovar então esse é um ponto de ruptura do apoio e aí que a gente começa aí que começa a maior voz de protesto é de Carlos Lacerda e aí é que começa o início da conspiração se dá nesse ponto nessa convergência Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Em nossa última conversa nós paramos no seu trabalho na Baito Podemos começar hoje com a sua saída da Baito Como é que o senhor saiu da Baito? Bom eu tenho a impressão que nessa minha última depoimento eu mostrei de uma maneira até um pouco excessiva situação financeira difícil mas depois de todas as medidas que foram tomadas lá por volta de 1963 nós conseguimos liquidar nossa grande dívida com o Banco do Brasil foi pago e foi quando nós também fechamos aquele negócio com a Alcoa que nos foi encaminhado via a M.A. Hannah aquela filma de Cleveland que eu também já tinha feito referências nela e com isso ao fechar o negócio com a Alcoa entrou uma parcela bastante elevada em dinheiro para os acionistas que eram seis netos do Baiton Sênior que doam essas ações aos seus netos e uma parcela que era de Baiton Júnior muito bem com isso daqui a família respirou porque também vinha uma atenção há muitos anos praticamente 15 anos naquela situação é hoje amanhã mas graças a Deus nessa ocasião nós pagamos tudo liquidamos todas as nossas dívidas e pela primeira vez nesses 15 anos ficamos com dinheiro em caixa bom aí então chegou aquela fase típica e agora o que é que nós vamos fazer até então a luta era de sobrevivência aí tivemos uma reunião que comportava Baiton Júnior já o filho dele o Baiton Neto o outro gerro de Baiton Júnior que era José Augusto Lede Castro e eu e tivemos acho que foi um mês de negociações e de conversas intensas e no fim houve uma certa divergência de minha parte eu achava que nós devíamos aproveitar aquela oportunidade de partir para uma visão nova porque eu achava que aquela nossa tradição passada eram atividades ou que exigiam um esforço financeiro muito grande para competir por exemplo em transmissores de estações de rádio competir com a Philips era dificílimo nós em qualidade marcharmos para a par mas quando nós damos seis meses de financiamento para o comprador a Philips dava doze aí nós damos doze a Philips dava dezoito então a competição era uma competição que não era igual desigual então eu tinha uma visão nova eu tinha que pegar aquela experiência toda que nós fazíamos no passado uma firma consolidada e partir para uma fase nova quer dizer ela era mais ou menos a intenção de transformar a firma no que hoje se chama uma private equity porque nós pudéssemos investir com bons sócios em outros negócios e expandir a experiência que nós tínhamos tido por exemplo com colonização no Norte Paraná para outras áreas do Brasil bom no fim prevaleceu a ideia que era de Baito Júnior Baito Neto e também foi adotada pelo meu companheiro José Augusto Leide Castro de manter a tradição da firma que era manter as linhas de disco de móveis de ácido de transmissores transformadores e engenharia já estava praticamente terminada como eu discordei disso a minha tendência foi tentar sair da firma mas depois os meus cunhados tiveram uma conversa comigo e acharam que nós devíamos manter essa união e prosseguir naquele rumo que foi indicado pela maioria das reuniões que nós tínhamos tido eu hesitei mas tentei ficar junto bom nesse momento também o meu cunhado Baito Neto teve uma conversa pessoal com o pai onde ele e o pai combinaram que ele assumia a parte da firma do passivo e do ativo que ainda tinha coisas normais digamos assim e que ele passaria então a conduzir isso com os dois cunhados os dois cunhados que era eu e o Leide Castro e eu aí pedi um mês de férias porque nesse período todo eu não podia pensar em que era férias fui para uma das fazendas da família materna de minha esposa que era a fazenda do Palmitão que ficava pertinho de São Carlos e gostava muito daquela fazenda da fazenda de café e quando eu estava já começando a descansar no fim da primeira semana ou da segunda semana eu falei ué eu acabei cedendo meus pontos de vista de coisas que eu não acredito eu acedi mais pela amizade pela solidariedade dos meus cunhados do que aos meus princípios isso é me fazendo mal não estou gostando disso mas agora que eu já concordei como é que eu vou sair disso bom passei o resto das férias meio preocupado com isso na cabeça mas de qualquer maneira descansei muito porque realmente eu estava muito cansado quando eu voltei para São Paulo acho que eu cheguei aqui por volta de três horas da tarde dirigindo lá de São Carlos o que é que ocorreu o Leide Castro meu cunhado me telefonou dizendo que precisava falar comigo com uma certa urgência eu falei é pois não estou aqui em casa estou aqui em casa a liberdade entre nós era toda muito grande aí ele passou lá em casa no fim do dia e disse olha Paulo nós estivemos conversando e achamos que não está muito correta essa posição entre nós três porque nós assumimos que nós três teríamos partes iguais em tudo então você não está dedicando o mesmo tempo à firma do que eu e o Bainton Neto porque você é presidente da Alcoa que nessa altura já tinha Alcoa já tinha convidado nós vamos poder até voltar a esse aspecto um pouco adiante e você é diretor da associação comercial então você está tendo tempo a outras atividades que não apenas Bainton e companhia eu digo ué mas eu acho que isso é útil para a firma porque são duas atividades de grande representação é mas nós achamos que não foi bom então vamos nos encontrar amanhã no escritório que era ainda e era como anda até hoje é a Navidad do Estado e de manhã que nos encontramos o meu outro cunhado Bainton Neto repetiu o mesmo ponto de vista e disse olha então eu acho melhor eu sair porque eu não vejo muita muita consistência nessa colocação e eu acho que até poderia ser mais útil tendo essa maravilhosa horizonte de ver as coisas no Brasil que era associação comercial e essa experiência com a OCO que eu me mantei muito atualizado com tudo que ocorre nos Estados Unidos em matéria da administração de empresa a posição de um executivo como eu nessa posição não entender era muito importante mas é que vocês estão medindo por uma questão de horário hora realmente a minha dedicação não pode ser igual a de vocês bom aí eu saí da firma com o diretor primeiro secretário da associação comercial o diretor primeiro secretário da associação comercial é o que trata da administração interna da associação eu tinha minha sala lá tinha minha secretária tinha o Zé Petrush e eu então pelo meu trabalho em baita companhia como eu estava saindo de mim a bíblia espontânea eu não tinha organização então eu pedi se podia me ceder uma linha telefônica porque telefone naquela época era muito difícil e nós tínhamos lá umas 100 linhas desativadas não 100 linhas talvez se exagere mas que tinha mais que 50 tinha bom aí eu ganhei uma linha telefônica e mandei instalar nessa sala da associação comercial uma linha particular minha e comecei a procurar como também tinha entrado um dinheirinho para todos a minha mulher recebeu a parte dela eu comecei a procurar um imóvel para comprar ali no centro ou para alugar e apareceu muito bom num prédio do Banco Real que era ao lado da nova sede do Jockey Club na rua Boa Vista 254 e eu comprei um conjunto no 14º andar eu corre que o dono do 14º andar era uma pessoa de que eu me tornei muito amigo o Dr. Bully era um grande fazendeiro no norte Paraná fazendeiro de café Antônio Bully uma pessoa encantadora ele viu meu entusiasmo minhas dificuldades para pagar a minha chorada para me dar mais uns meses de prestação ele disse olha Paulo esse andar é meu eu não vou precisar vender eu vou esperar você comprar esse andar todinho meu e não é que eu fui no fim de uns anos eu comprei um andar inteiro então isso foi muito bom porque eu fiquei ali com 1.200 metros quadrados de escritório montei um senhor escritório onde por exemplo eu levei umas firmas que eu administrava entre elas a UCOA e eu tinha uma contabilidade central um serviço de cobrança central um serviço bancário central um serviço de contabilidade central que fazia eu cheguei a administrar sete empresas com esses serviços centrais então eu cobrava uma taxa por esses serviços e cobrava o aluguel do metro quadrado usado dava uma renda muito boa e ao mesmo tempo era muito mais barato do que cada uma dessas empresas ter esses serviços próprios e elas tinham o direito de romper esse contrato comigo com um aviso prévio de 30 dias mas nunca nenhuma quis romper e eu no fim é que fui romper quando eu fui para o ministério que eu tive que me desincompatibilizar por problema de ética de agência ali um conflito de interesses principalmente da UCOA eu passei a representar uma firma americana chamada Consolidation Coal que foi uma maravilha ganhei muito dinheiro com essa firma porque era uma das melhores firmas de carvão da Virginia dos Estados Unidos que era um carvão de altíssima qualidade quando o Brasil começou com as siderúrgicas eu tinha aprendido muito disso não só por ser gero como que o meu pai foi diretor da siderúrgica nacional e o problema de carvão nacional era um problema de eu diria de a mesa de almoço e jantar porque o nosso carvão de Santa Catarina tinha uma grande quantidade de enxofre não vou entrar no mérito técnico mas eu sei que o fato de eu conhecer isso me deu muita boa entrada nessa grande firma americana e eu pude representar muito bem no Brasil aí surgiu a Usimina surgiu a Cozígua e surgiu a siderúrgica da Argentina de Buenos Aires e eu também passei a representar essa firma em Buenos Aires e foi um período que eu digo que eu menos trabalhei mais ganhei dinheiro os contatos que o senhor fazia através da Associação Comercial de São Paulo também eram bem importantes eram vitais porque eu tinha a cúpula do empresariado brasileiro da Associação Comercial Então nós éramos 30 diretores Quem eram os seus colegas na época? Alguns deles? Você tinha lá o Eduardo Saig que era naquela época era o grande representante da coluna libanesa você tinha o Marmelino Matarazzo você tinha o Camilo Ansarar que era o rei do tecido era o maior acionista minoritário de todos os bancos de São Paulo inclusive concluindo o Banco do Brasil depois do Banco do Controlador ele era sempre o segundo acionista então ele andava com muito orgulho com uma lista da participação dele em todos os bancos e era uma figura extraordinária Paulo de Almeida Barbosa que foi o presidente um que era inclusive tio de minha esposa Daniel Machado de Campos José Almeida Prado você tinha pessoas de grande grande expressão para o general paulista inclusive de comerciantes da capital do interior e você tinha também industriais e você tinha um corpo técnico espetacular eu acho que eu já mencionei isso o nosso departamento econômico era chefiado por a né que era o nome dele meu nome nesse momento está me fugando mas para te dar uma ideia o segundo do departamento econômico era Antônio Delphine Neto que já era professor titular de economia da USP o senhor ficou quanto tempo na associação eu fiquei lá uns 15 anos por aí 15 anos e eu não sei exatamente quanto mas a minha ideia hoje é 15 anos você tinha o departamento jurídico era importantíssimo o chefe diretor do departamento era o Farina Moventura Farina que foi uma pessoa de grande repercussão na parte de direito comercial eu estou falando do chefe eu acho que o departamento tinha meia dúzia de advogados a associação comercial além de todo o trabalho específico na área que lhe era própria ela tinha algum tipo de influência política muito grande para mim te dar uma ideia quando houve a volta do 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 Jango quando o Jango o Jango renunciou e houve a volta do Jango ao poder aqui houve aquele debate grande no Brasil foi a primeira intervenção militar para falar a verdade foi aquele acordo de deixar o Jango assumir, desde que fosse um sistema parlamentarista. Vocês se lembram bem disso, não é? E naquela ocasião, antes de nós nos pronunciarmos, sermos a favor de Jango assumir ou não, a associação nomeou dois parlamentares com o Jango, que foi o pau da mesa barbosa com o presidente e eu. Então nós fomos conversar com o Jango, porque era a volta dele em nome da associação, conversar com ele naquela volta dele, da China, e acabamos favorecendo que ele tomasse posse, porque isso era a forma constitucional, era a forma democrática. E entendemos também aquela precaução do exército e aprovamos o regime parlamentarista. E quando ele acabou com o regime parlamentarista por uma consulta pública, nós voltamos a falar com ele, ele estava morando naquele edifício Chopin, na Avenida Atlântica, ao lado do Copacabana Palace. Mas aí nós percebemos que ele estava bem diferente, porque nesse meio tempo, logo depois da primeira conversa, ele foi aos Estados Unidos, onde ele recebeu uma... teve uma recepção de um grande chefe de Estado. Ele foi dos pouquíssimos chefes de Estado que falou para as duas casas do Congresso americano, falou para o Senado e para a Câmara de Deputados. E teve um discurso excelente naquela ocasião, excelente mesmo. Depois que ele voltou dos Estados Unidos, não sei bem explicar como, sobre influência de quem, hoje passa mais que por influência do Brizola, seu cunhado, mas ele começou a montar essas ideias de república sindicalista e essa visão mais cubana das coisas, não é? Porque já tinha havido a Revolução Cubana. Che Guevara tinha vindo antes ao Brasil, foi recebido até pelo Jânio Quadros. Doutor Paulo, antes de falar, e vamos falar muito a respeito de João Goulart e de sua presidência, professor, vamos voltar um pouquinho. Muito bem. Nós estamos na Associação Comercial. Não, vamos ver. Estamos na Associação Comercial, o senhor sai da Baiton, assume o seu escritório, continua com o seu trabalho na Associação Comercial e continua com o seu trabalho na Alcoa. Continua. Aí surgiu um terceiro trabalho, que o presidente do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, Teodoro Coatim Barbosa, me convida para ser conselheiro do Cominde, que naquela época era um banco, talvez o mais tradicional paulista, que era o Banco do Interior de São Paulo, o Banco do Café. Foi quando ele convidou, junto comigo, o Antônio Hermia de Moraes, da Votorantim, e convidou o Marlos Schlerker, que era de uma família muito importante do Rio e que tinha sido um dos acionistas fundadores do Banco do Mind. As raízes do Banco do Mind, naquela região, elas remontavam a Dão Pedro II, que a carta e patente do Banco era o único banco aberto no Brasil que tinha carta e patente assinada pelo imperador, Dão Pedro II. Então, a sala de reuniões do Banco, você entrava, você sentiu o peso da história. Onde era? Onde era? Era na Rua Boa Vista. Não, desculpe, era na Rua 15 de Novembro. Na Rua Boa Vista era o meu escritório. Então, eu andava aqui cinco minutos... O senhor entrou para o Cominde na qualidade de diretor? Entrei para o Cominde na qualidade de conselheiro. Eu nunca fui... Qual ano? Como? Não entendi. Qual ano? Agora você me pegou. Na década de 60. Na década de 60, com certeza. Mas o ano exatamente... Eu estava embolado com tantas atividades, mas sempre achando que trabalhando muito, ganhando bom dinheiro... Porque tem um amigo meu que diz o seguinte, se você quer honras, você deve ir para o serviço diplomático. Se você quer medalhas de heroísmo, você deve ir para o exército e arranjar uma guerra. Se você quer ganhar dinheiro, você deve então ir para o comércio ou para a indústria, para a atividade comercial. Se você vai para algum lugar desse. Se você confunde... Se você vai para servir o país, para a política e ganhar dinheiro... Meu amigo, você está em um caminho muito, muito complicado. E parece que aqui no Brasil isso é um pouco comum, infelizmente. Mas os heróis são poucos, os que foram para a guerra para ganhar medalha. E eu acho que tem poucos ainda que se dedicaram ao serviço diplomático, como por exemplo, um barão do Rio Grande, um barão do Rio Branco, que foi um homem fantástico, extraordinário, né? O Nabucco foi outro, que no serviço diplomático prestou serviços inúmeros ao Brasil. Mas na guerra são muito poucos os heróis, que remontam ou a Guerra do Paraguai ou a nossa força expedicionária na Itália, na FEB brasileira. Ou a Revolução de 32. É, na Revolução... É questionado, mas eu estou de acordo com você. Existiam heróis verdadeiros na Revolução de 32, pelo menos do lado paulista. E no comércio e na indústria, muitos brasileiros ganharam muito dinheiro. Então, estamos num período, então, onde isso é mais notável. E eu costumo dizer que todos nós temos o seu altarzinho interior da sua alma. E no meu altar eu tenho, os meus santos que estão no meu altar são aqueles homens que vieram de baixo, sem nada, e conseguiram criar grandes empresas de grandes fortunas. Eu acho que você tem exemplo, esse chama-se meritocracia. Eu sou um adoroso defensor da meritocracia. Eu acho que meritocracia e democracia andam de mãos dadas, são irmãos gêmeos. Você pega um Sebastião Camargo, esse homem fez uma vida simplesmente maravilhosa. quer dizer, ele era neto de avó chinesa. Chineses que pouca gente sabe vieram como imigrantes. Desembarcaram aqui em Paraty e subiram a serra e foram trabalhar em café em Bananal, no estado de São Paulo. Não foi um número muito grande de imigrantes como foi com a imigração italiana e a imigração japonesa. Mas esses imigrantes deixaram. Algumas raízes aí pelo nosso interior, porque eles seguiram a chamada Marcha do Café. O Vale do Paraíba, depois entraram pelo Vale do Tietê e foram se aprofundando até a barranca do rio Paraná, Paranapanema, do lado do sul. E você vê que um homem que é senhor de Almeida Prada, esse homem tem um lugar de grande destaque no meu altar, dona Matilde Carvalho Dias, em Poça de Caldas, uma senhora que teve uma vida, ficou viúva, mocinha, com onze filhos, tocou os onze filhos para frente. E os onze filhos foram homens fantásticos na área da agricultura e na área de indústria, foram sócios do Grupo Votorantino, a Companhia Brasileira de Alumínio. Eu disse, essa senhora é uma senhora que eu tenho uma admiração, simplesmente, o próprio Grupo Matarazzo. Você vai pegar o Francisco Matarazzo, filhos de imigrantes, que consegue fazer o maior parque industrial da América Latina aqui em São Paulo. E eu não quero passar por desprezão dos outros nomes, porque eu não estou citando aqui, mas como o objetivo dessa entrevista não é esse, eu estou citando aqueles que no momento não me levam, mas tem vários outros. Eu vou até dar um exemplo. Na área política, um Lula. Ninguém pode deixar de reconhecer que, dado as origens do Lula, você goste dele ou não goste, mas não pode deixar de ser reconhecido com o seu desjustiça. A belíssima trajetória que ele teve de sair como um filho de operário, criado pela mãe, com irmãos, vindo lá do Nordeste e ter feito a carreira que ele fez, exercido a presidência que ele exerceu no Brasil, é um, sem dúvida, eu não vou dizer que já esteja no meu altar, mas ele é um candidato forte a participar do meu altar. Quando os três candidatos, Jânio Quadros, Adhemar de Barros e Marechal e Xeralotti disputam a presidência? Eu acho, Omar, que você colocou período histórico de análise com muita propriedade, porque antes de 30, antes de Getúlio, meu dito, a República Velha, nós vamos encontrar um Brasil que se repete muito, com ênfases diversas, na parte dos estados de sítio que eram decretados e também na parte das dívidas internacionais que nós mantemos com bancos privados do exterior. Mas eu acho que a Velha República tem pontos altos, mas não tem uma repercussão tão grande sobre o nosso destino atual como a década de 30 e 50. 30 e 50 é o período getuliano. Eu acho que o período getuliano tem alguns aspectos bastante positivos. Por exemplo, eu acho que a lei trabalhista foi um aspecto positivo, mas devemos menos ajetura do que o Leopoldo Collor. E o Leopoldo Collor, que foi inspirado pelas leis trabalhistas do fascismo italiano, porque as nossas leis trabalhistas foram uma cópia das leis do fascismo italiano, mas, seja como for, ele introduziu no Brasil um sistema de você poder valorizar o trabalho, respeitar o trabalhador, de uma maneira geral. E o Brasil tem uma herança que eu chamo herança maldita, que é ter mantido a escravidão tanto tempo. Então, essa visão de senhor, de engenho, senhor de escravo, é uma visão que, de certa forma, se expandiu muito no nosso sistema cultural e teve influência em todos aqueles que exerceram um poder executivo de mando sobre os outros. Isso que eu estou dizendo pode parecer até um pouco forte demais, mas se vocês prestarem atenção, esse conteúdo desse exercício autoritário, ele vem acompanhando a história brasileira há muito tempo. E ele se dá não apenas no exercício de atividade privada, como na pública. E um fator mais grave ainda, a atividade pública e privada, elas não se separam muito na nossa cultura, elas se misturam, o que é péssimo. E isso também ajuda mais você a aceitar alguns tipos de corrupção que são inadmissíveis. O que é público é público, o que é privado é privado. Não se misturam. São azeite e óleo. O agro e óleo ainda é mais distinto. Infelizmente, esses traços culturais que a escravidão, a escravatura nos deixou, foi o último país a abolir a escravatura no mundo, nos perseguiram. Só eu sinto que talvez nos últimos 30 anos você sente que há cada vez mais um abandono desse laço cultural, no meu entender, altamente docivo para a formação da nossa nacionalidade. E, por outro lado, você repara que é nessa mesma cultura que nós temos o exercício da ditadura getuliana durante tantos anos. Porque quando Getúlio veio, ele veio para aperfeiçoar o sistema democrático da política do café com leite. Nós não sabíamos, mulher não votava, o voto era secreto, as listas eleitorais eram manipuladas, morto votava. Existia uma série, mas se mantinha o poder oligárquico na mão dos paulistas e dos mineiros. Bom, se você remonta lá para trás, ainda no Império, você já tinha, principalmente do Nordeste, a Confederação do Equador, você já tinha várias demonstrações de querer fragmentar o território brasileiro, você ter a independência de certas regiões do Nordeste, principalmente Pernambuco. Além do problema da invasão holandesa, além daquelas várias revoltas que se atingiram até Maranhão, novamente, não é o caso de nós examinarmos isso, mas eu quero dizer que o Império conseguiu manter a unidade territorial, que eu acho que foi uma grande contribuição do Império, a mesma língua. Getúlio, de certa forma, manteve uma unidade, querendo destruir um pouco o espírito da federação brasileira, visto de hoje, eu acho que está certo, visto naquela época, foi um problema muito sério. Na minha família paulista, houve uma reação violenta contra Getúlio, exatamente porque da federação, São Paulo era o estado mais expressivo, era o estado mais independente. Podemos, então, chegar aqui, em 1950, na primeira deposição do Getúlio, você tinha o início de uma democracia como tinha sido sonhada na aliança liberal que deu na derrubada justamente de Júlio Prestes, que era o candidato de Washington Luís para a sucessão de Washington São Luís, a Presidente da República. Então, em 1950, com o afastamento de Getúlio, nós retomamos o que nós não conseguimos com a Constituinte de 1934 e nem com a Revolução Paulista de 1932. Então, foi eleito num pleito limpo, onde os dois candidatos fortes foram o Dutra e o nosso... Brigadeiro Eduardo Gomes. Brigadeiro, eu estava chamando de marechal na cabeça, o Brigadeiro Eduardo Gomes. E com a eleição do Dutra, embora eu tenha votado, não, eu já votei, votado no Eduardo Gomes, o Dutra exerceu uma presidência muito tranquila, embora com um desmérito grande que foi ter gasto, gasto no consumo, pode-se assim dizer, não em investimento, enorme reserva que o Brasil tinha ganho com a Segunda Guerra Mundial. Nós saímos em 1945 com uma reserva em dólar ou em ouro muito grande e ela se tivesse sido investida a tudo. Por exemplo, como foi feito o investimento da Companhia Siderista Nacional, a nossa posição brasileira já teria sido outra, o que diz respeito às nossas etapas de desenvolvimento. Nós focamos muito naquele princípio sepaliano da substituição das importações por produtos manufaturais locais, mas nós temos que ir além, que só estamos indo agora, agora a dois mil. Então nós estamos com uma defasagem e, na minha opinião, a minha crítica pode parecer forte, mas acho que ela não é. Até há pouco tempo, eu diria, até depois de... Ah, depois de Jânio, Jânio, 64, no período militar houve avanços bastante razoáveis na parte do desenvolvimento brasileiro. Castelo deu um impulso muito grande, principalmente na parte econômica, com Bulhões e com Campos. Não me encurvo a ter sido ministro econômico de Castelo, porque é dito o pério falar bem de si próprio, mas sem dúvida alguma Bulhões e Campos deram uma grande contribuição, inclusive o Banco Central. O Banco Central é nessa época. A Subox foi terminada nessa época. A regulamentação de seguros foi nessa época. O BNH, Banco Nacional de Habitação, é nessa época. A incorporação da massa rural, o benefício da aposentadoria, é nessa época. É criticada, porque se dizia, ela foi incorporada à aposentadoria, ao INSS, sem contribuição. É verdade. Mas, por outro lado, qual seria a solução? Era a mão de obra brasileira mais barata, mais desprezada que existia, e não tinha a mínima capacidade, inclusive a aposentadoria de hoje é ridícula. E provoca, isso é que provocou, e que, sob o ponto de vista contábil, está errado. Essa contribuição da mão de obra rural está pesando no déficit do INSS. Quando ela não devia estar no déficit, é uma contabilidade à parte. Porque isso é aquilo que o senador Suplicy, do lado Suplicy, pleteia, do Estado poder doar, sem contribuição, aos menos favorecidos, uma parte do patrimônio nacional. Isso os militares fizeram com a incorporação da aposentadoria rural. Mas pesa, sob o ponto de vista contábil, como o déficit da aposentadoria. Não é déficit da aposentadoria. É o déficit do tesouro, mas não da aposentadoria. Enfim, o que é que a Reinaldo fazia? Voltando à sua exploração, foi excelente, mas voltando à década de 50, nós temos então Getúlio, em 54, cai pela segunda vez com o suicídio dele. Essa parte eu já acompanhava bem mais de perto. E é que tem aqui na minha biblioteca alguns livros interessantes, inclusive o ataque cardíaco do vice do Getúlio, que era aquele nordestino Café Filho, que os militares impulsaram. Acho que essa foi a primeira intervenção militar realmente, desse período recente. Foi na caída do Getúlio, tiraram o apoio do Getúlio. E depois, quando na reeleição do Getúlio, eles tiveram o período de Dutra, militar, na reeleição que Getúlio volta, volta não apenas eleito à presidência, mas volta como naquela época a legislação permitia, foi eleito senador em todos os estados brasileiros. Então, você vê como é importante essa imagem, a política do populismo, o processo democrático. São facetas da nossa democracia que nós temos que continuar a aperfeiçoar, porque o populismo na realidade não é um dom político. é uma maneira de tentar fazer o marketing da pessoa, uma mercadologia política. Mas hoje em dia nós temos um empobrecimento do debate político, porque política é ideia. A liderança política apresenta a ideia ao povo para melhorar as condições desse povo. Então, ele não vai querer saber o que é que o povo pensa para poder, através de uma política de marketing, dizer o que o povo quer ouvir. Porque o que o povo quer ouvir, necessariamente, não é o melhor para ele. E a função do líder, o que mais sabe, é beneficiar o povo através da sua sabedoria. E não, de uma certa forma, querer ser eleito por ser eleito. Eu não sei se essa distinção está sendo bem explicada, porque, na realidade, política é servir ao outro. E a visão da política, como ela sempre foi proposta, desde os pré-socratianos até Platão, com todas as utopias que existiram nesse meio tempo, é servir ao outro, servir ao mais fraco, e não se beneficiar da posição que o mais fraco se elege, se elege para ser beneficiado por você, para você se beneficiar na frente dele. Doutor Paulo, o senhor acha que o segundo governo Vargas, no segundo governo Vargas, o presidente continua com sua política populista, que ele tinha adotado no tempo do Estado Novo e antes mesmo disso? Não, não acho, a não ser no fim. No seu suicídio, aquela carta final dele, ela é altamente populista. A carta de despedida? A carta de despedida dele quando ele se mata, né? Eu acho que não era. Nesse segundo, a não ser, pelo que eu consigo me lembrar, esse ato final dele, do suicídio e da carta de despedida. Que lembranças o senhor tem da morte do presidente Vargas? É um problema confuso, né? Porque todos nós íamos ansiando por uma democracia maior. Todos nós. Você pode dizer, hoje no Brasil, se alguém tentasse dar um golpe de Estado, eu acho que eu não ia encontrar apoio em lugar nenhum. Eu não vejo nenhum segmento da sociedade brasileira de 2011 que fosse apoiar um golpe de Estado. Naquela ocasião, a situação não é como é hoje, mas era muito mais favorável a uma democracia do que a passividade que o povo brasileiro teve de 30 a 50, suportando Getúlio Vargas. Se você analisa bem esse período, de realizações importantes para o Brasil, você tem Volta Redonda e você tem a hidroelétrica de São Francisco. Eu não consigo ver aí nada que tenha tido nascimento nesse período, que tem importância na vida econômica do Brasil de hoje. Na parte social, sem dúvida nenhuma, as leis trabalhistas. Mas tirando as leis trabalhistas, que é outra grande contribuição social que ele deu, eu não consigo ver. Talvez seja uma profunda falha minha, mas o fato é que eu me considero um homem normal, um homem mediano. E eu devia estar me lembrando, como eu estou me lembrando, desses outros pontos. Talvez seja uma falha minha, repito. Agora, doutor Paulo, indo um pouquinho mais para frente, porque todo o trabalho que o senhor teve teve, a sua ascensão empresarial, já no período do governo Kubitschek, o senhor também teve muitas possibilidades de contatos políticos nessa época. Como é que foram se estabelecendo essas suas relações, a sua ascensão empresarial, ao mesmo tempo que o senhor tinha muito trabalho na base? Eu considero esse período da associação comercial muito importante, porque ele nos obrigava a esse contrato político e, ao mesmo tempo, não era um contrato político em seu benefício. Porque você ali não era você, você era um representante de uma entidade de classe. É uma distinção bastante grande entre as duas posições. Mas, por exemplo, eu me lembro que quando houve, nós fomos a favor da posse do Jango, da renúncia do Janil, e aí houve o período dos candidatos a primeiro-ministro. O primeiro deles foi Tancredo. Realmente, no caso do Tancredo, a associação não teve influência na indicação dele. Mas, nos períodos anteriores, nos períodos posteriores, depois da saída de Tancredo, eu acho que foi o Bolsar da Rocha o segundo. Então, um dos candidatos que tinha no lugar do Bolsar da Rocha era aquele embaixador de Itamaraty, que foi um grande figura, um grande pensador da nossa política exterior, o Santiago Dantas. Eu estive com o Santiago Dantas várias vezes. Foi uma vez. E era o período onde ele desejava ser o primeiro-ministro. Então, vinha a ser ouvido por um e por outro da associação comercial. Quem era, assim, uma espécie de seu acompanhante permanente aqui em São Paulo? É o Zé Gregório. E o Zé Gregório levava o Santiago, no fim do dia, ao meu escritório na Rua Boa Vista. E nós ficávamos lá, muitas vezes jantávamos, e ficávamos lá até, pelo menos, a hora do jantar, no fim de tarde, uma rapiala intelectual, conversando os problemas brasileiros aproveitando as várias opiniões que tinham sobre política externa e políticas internas brasileiras. Aqui nós sempre tínhamos uma opinião muito grande, achando que a visão socialista era a visão que iria proteger mais o nosso povo. Isso tem muita influência no pensamento que vinha de Raul Prebrich, que foi um economista argentino, mas que exercia a presidência da Cepal no Chile. E naquela visão, a Cepal, por ser uma parte das Nações Unidas, era uma voz muito ouvida. Você tinha como fonte impressora o México, que quase por esse material econômico, financeiro, vinha do México. Nós não tínhamos impressão no Brasil. Começou-se em 1946 a impressão do conjunto econômico da Fundação Getúlio Vargas. Mas essa foi uma outra grande contribuição, sem dúvida alguma, do período getuliano, foi ter criado a Fundação Getúlio Vargas. Doutor Paulo, em 1960, em quem o senhor vota para presidente? Em 1960 eu votei no jânio. No jânio? Já. E o que lhe parece os sete meses de governo Jânio Quadros? Quando eu votei no jânio, eu votei entusiasmado. Eu era um jânio fanático. Eu achava o símbolo da Soura, um símbolo extremamente apropriado para o Brasil daquela época. Nós, aqui em São Paulo, vivíamos com o Rouba Mais Faz, vivíamos com a Demar de Barros. E aquilo já estava lotando, principalmente porque eu era empresário. E o empresário, principalmente o empresário empreiteiro, estava posto debaixo daquele jugo das concorrências públicas, onde, na realidade, a concorrência pública era quem dava mais PF por fora. O senhor chegou a conhecer o governador Ademar de Barros? Cheguei a conhecer muito bem. Muito bem. Ele, pessoalmente, era uma pessoa encantadora. Mas, sob o ponto de vista da administração pública, embora tivesse feito alguma coisa importante para São Paulo, aquela visão do misturar o público com o privado era revoltante. E os empresários também começaram a se cansar disso. Não, eu diria, já estavam cansados, se cansaram mais ainda. Então, a visão de Jânio era empolgante. Mas ele ficou só sete meses encantado. Ficou porque, novamente, reparei, apesar de ele ter vindo de uma visão democrática, aquilo que eu falava da formação nossa cultural, de nós ainda temos uma herança da escravidão, do domínio político, do problema de paternalismo, onde a pessoa confundia o público com o privado. O Jânio, a renúncia do Jânio, embora todo mundo não teve uma explicação, é óbvio que teve. O ato de renúncia dele não é de renúncia. Ele não conseguia conviver com o Congresso. As desculpas de Jânio, Lula, depois, para implantar as reformas, também é a mesma origem da renúncia de Jânio. Era o poder absoluto. Todos eram atraídos para ter o poder absoluto que Getúlio teve. E até hoje, pessoas falam em poder absoluto. Os militares cometeiam, eu participei do regime militar, eles cometeiam um erro brutal. Eles não eram para ter exercido o poder absoluto, eles eram para ter devolvido ao povo o direito de votar. E passaram com essa visão que nos iludiu a nossa civis, que colaboramos com ele, como eu colaborei. Ele foi tirado de nós o direito de votar e ficaram no governo 20 anos. E o povo não achou ruim. Como não achou ruim no período de Getúlio, de 30 a 54. A 50. Quer dizer, então o povo aceitou. Como aceitou a escravidão no império, não houve uma revolta para acabar a escravidão. O povo não se revoltou, aceitou aquela situação. Então, acho que agora, o grande ganho que nós estamos tendo é que essa aceitação, se não acabou, eu não ouso dizer que acabou, ela está reduzida ao mínimo. Eu acho que hoje em dia a nossa sociedade não aceitaria quem tentasse usurpar do poder novamente. Tem essa convicção. Tomara que eu esteja certo. O senhor nos falou desse entusiasmo pelo Jânio Quadros, toda a ascensão política dele. Isso também no plano federal estava acompanhado por todo esse crescimento que o Kubitschek proporcionou. O senhor chegou aí na inauguração de Brasília. Como é que o senhor via esse aspecto também? Não. Você veja o seguinte. Isso é muito importante, se você só colocou a questão, na época da Constituição de Brasília, você teve, na visão de Juscelino, Juscelino saía, ou assumiu, debaixo de um protesto, inclusive militar. Você lembra que houve um levante de, como é que chama, pela cidade do interior do Amazonas, esqueço agora o nome, mas houve um levante lá. Houve dois levantes na saída da eleição do Juscelino. Mas Juscelino começou, o ministro da Fazenda, se não me faz na memória, era o Mariani, o primeiro período. E o Mariani implantou um sistema econômico muito atual para poder equilibrar as finanças, que hoje em dia, é o que se chama equilíbrio fiscal. O Mariani, Clemente Mariani, já tentou, naquela ocasião, fazer isso. Clemente Mariani tinha sido ministro da Educação de Dutra. Eu conheci Clemente Mariani, na minha época, de atuar na UMA e na UNE. Ele foi um excelente ministro da Educação. Eu conheci muito o chefe de gabinete dele, que era o Prisco Viana, o Prisco Paraíso, e que depois voltou a ser chefe dele como ministro da Fazenda. Mas ele não aguentou, acho que foi um ano, talvez um ano, um ano e pouco. E logo houve uma reclamação do combate à inflação, e quem assumiu foi aquele mineiro, foi Pedro Aleixo, ou o outro dão. ficou até com o apelido do... Horácio Laffer foi uma época. Hein? Horácio Laffer. Não. Laffer não foi. Laffer foi de Dutra e de Getúlio, por Fazenda Exterior. Você teve dois vice-presidentes da área militar de Minas. Pedro Aleixo foi um. O outro foi quem? Bom, de Costa e Silva foi Pedro Aleixo. do Castelo, o vice era quem? Castelo. Bom, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte. O segundo ministro da Fazenda, de Juscelino, era esse mineiro, que expandiu a emissão, voltou numa política frouxa, expansionista e que levou a grande crise financeira quando houve, inclusive, uma ameaça nossa de ruptura com o fundo monetário, com o mundo financeiro, com carotas, etc. Nesse período, foi que o Juscelino criou um grande debate no meio econômico financeiro do país, principalmente de São Paulo, porque com a construção da Belém Brasília e de Brasília, lógico que ele aumentava em muito a carga inflacionária, porque nós não tínhamos recursos para isso. Existiam recursos e você tinha que emitir outra moeda na circulação, quer dizer, desvalorizar cada vez mais a nossa pobre moeda. isso foi o tema central da discussão do meio empresarial no período de Juscelino. José Maria Alckmin. José Maria Alckmin. Exatamente, Aguinaldo. Até os outros, eu tinha naquela época o uísque de meia, como é que era a expressão, o uísque de meia dose, uma coisa assim, tinha uma expressão, mas que com o Alckmin realmente houve uma expressão brutal dos meios de pagamento. Então, eu diria que naquela época eu era contra essa visão, coisa que hoje, que já passou, eu não sou, porque você só poderia construir Brasília com um ato que não era um ato normal, tinha um ato meio de loucura, de irresponsabilidade. É que o senhor era contra que do ponto de vista tem prazer era algo que complicava ainda mais os negócios. Exato. Não, não é que eu concordo com os negócios. O mais afetado pela política socialista era o povo. Porque, por exemplo, eu ganhei muito dinheiro com a inflação, porque a inflação tinha aquele negócio que chamava o juro negativo. Você conseguia fazer empréstimos com juros menor que a taxa inflacionária. Então, você se endividava e a inflação diminuía a tua dívida às vezes pela metade. Então, o que com isso, a transação francesa se salvava e ganhava dinheiro. Mas o pobre, que tinha aquele salário fixo, ele tomava a inflação direto no pescoço. Quer dizer, quem pagou pela inflação não foi o rico. Quem pagou pela inflação no Brasil foi o pobre. Então, eu diria, antes de encerrar essa parte, que hoje eu entendo que o Brasil litorâneo tinha que acabar interiorando é que era a solução para o Brasil. Então, o grande benefício de Brasília e Belém e Brasília está sendo agora usufruído por nós, as gerações presentes. Mas na época, a geração que suou para vencer a inflação, pagou esse preço para nós. de Brasília e a inflação